Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, trazendo um vídeozinho diferente aí pra vocês, né? Uma vez que esses nossos glitch tá demorando aí, a gente tá na espera, final de semana não saiu, terça-feira não saiu. Então, trazer um vídeozinho maroto aí pra vocês conseguirem baixar o Paladins aí de graça. É, o Paladins é de graça, mas tipo assim, pra você baixar com acesso imediato aí no Xbox One, eu vou conseguir fazer só no Xbox One. Tem um esqueminha que você baixa ele de graça, o pessoal tem me perguntado muito aí, ah, você comprou o Paladins, não sei o que. O pessoal não sabe ainda que ele tá no Xbox, né? No Xbox One, muita gente acha que ele só funciona no PC. Apesar de ter um tempo já que ele tá funcionando no Xbox One e no PS4, né? Aí o pessoal fica me perguntando, ah, como que baixa e tal? Aí eu vou fazer um esqueminha aqui pra vocês poderem baixar ele, no caso, sem espera, né? Por exemplo, no PS4 não tem jeito, você vai poder baixar ele de graça, mas porém você vai ter que esperar aquele tempo pra chegar a chave aí de entre 7 e 15 dias. Eu vou mostrar os dois processos pra você baixar no PS4 e pra baixar no Xbox One. O mesmo esquema funciona pra Steam, mas na Steam é só sair lá na Steam também e baixar ele, beleza? É, e na minha opinião, compensa muito vocês derem uma chance pro jogo, né? Ele é praticamente um overarch aí, por graça, beleza galera? Então, vamos ao vídeo aí. Pessoal, vocês vão precisar ir no site do Paladin, eu vou deixar aí o link na descrição. Quando você chegar no site, vocês vão descer até embaixo aqui, beleza? Vocês vão encontrar essa opção aqui. Essa opção aqui é pra você ter o acesso imediato, mas você vai ter que comprar o pacote fundador. Compensa, mas como a gente quer baixar ele de graça, você continua descendo até no final do site. Vai ter essas opções aqui, ó. Paixinho, Windows, PS4, Xbox One. O Xbox One eu vou mostrar pra vocês ali, pra vocês baixarem direto no console, sem precisar do tempo de espera e sem precisar pagar lá os 19 dólares, que é pra você ter a versão com o pacote fundador. Ó, aí vocês vão clicar ali no PS4, aí vai ter esse e-mail aqui, aí vocês vão cadastrar aqui, né? No caso, vocês cadastram rapidão aí. É facinho, é só colocar o e-mail e confirmar o país que você mora. Confirmar aqui que você tem mais de 18 anos. Aí depois que você confirmou, vai dar essa mensagem aqui, ó. Aí, tipo, que você conseguiu a chave. O que vai acontecer? Daí uns 17 a 15 dias, a chave chega no seu e-mail. É só você pegar a chave e ativar no seu PS4, beleza? E jogar paland. É fácil, caso você tenha o PS4, também, se você quiser comprar aquele pacote fundador lá, compensa, porque aquele pacote fundador te dá todos os campeões, te dá mais... te dá uma montanha de essência, te dá bastante coisa lá. Eu ainda não comprei, ainda porque a grana tá meio curta, mas assim que der um tempo eu vou comprar, sim, porque compensa muito. Mas, se caso vocês não têm dinheiro e querem jogar ele direto, faz aquele esquema que eu falei. Porém, no PS4, vocês vão ter que esperar aí esse tempo aí de 7 a 15 dias pra chave chegar. Vai chegar duas chaves, no caso, vai chegar dois códigos no seu e-mail. Aí você pode passar uma pra um amigo seu, beleza? E uma você ativa pra você jogar. No Xbox One eu vou ensinar agora como vocês pegarem sem precisar daquele tempo de espera e sem precisar comprar o pacote fundador. Agora, pra vocês abaixarem no Xbox One direto, vocês vão entrar na dashboard, vocês vão ligar o Xbox One, aí vocês vão vir aqui na loja, aí clica na loja e vocês vêm aqui em buscar, beleza? Aqui vocês vão escrever Hub. Aí, assim que você escrever Hub, vai aparecer o do Xbox Inside, ó, escreve Hub. Insider, né, não é Inside, beleza? A Hub, olha lá, apareceu. O meu já tá instalado, galera, de vocês, se vocês não tiverem instalado, vai aparecer pra instalar. Aí vocês vão clicar nele e pedir pra instalar. Depois que vocês pediu pra instalar, vocês vão iniciar ele. É, eu acho que é 40 MB, alguma coisa, rapidinho pra baixar ele. Se você já tiver, é só iniciar ele que o Paladins vai tá lá pra você baixar. Depois que você baixou o Insider aí, aí você vai lá nos conteúdos do Xbox Insider. Vou esperar carregar aqui. O meu Red Dead Damping, ó, acabou de baixar. Aqui você vem aqui, ó, conteúdos do Insider. Aqui, ó, na terceira, na terceira coluna aqui. Apertar aí pra confirmar. Aqui, ó, o meu já, o meu já baixou, mas é só você, vai tá lá, Paladins. Você vai clicar aqui, ele vai ser 6 GB e vai começar a baixar o jogo. Aí, assim que baixar, você já vai tá participando da beta dele. Da beta fechada. Outra coisa que eu ia esquecendo. Pra você baixar o Insider, se você colocar lá que você tem mais de 18 anos, menos de 18 anos, você vai baixar o Insider, mas porém você não vai conseguir entrar no Xbox Insider. Você vai ter que ter mais de 18 anos pra conseguir baixar ele e depois conseguir jogar o Paladins em sequência. Beleza, galera? Depois de instalado, é só aproveitar o jogo. Que compensa muito, na minha opinião. Como eu disse lá, né, na verdade, eu não joguei o Overwatch. E ele disse que o Overwatch é o estilo dele, né? Deve ser um pouco melhor, porque o Overwatch é muito caro. Eu joguei o Overwatch, não é que eu não joguei. Eu testei ele na casa do amigo, joguei lá meia partida. Joguei um pouquinho na casa do amigo na Steam. Mas ele nunca ficou... Ele sempre teve promoção, mas a promoção dele abaixava 10 reais, 15 reais. Eu nunca achei ele numa promoção barato ali pra eu poder comprar, né? Que negócio meu é comprar jogos abaixo de 100 reais aí. Então, por isso, eu não comprei o Overwatch. Mas, cara, pelo que eu joguei esse aqui, se o Overwatch for igual esse, é muito bom. O Overwatch é muito bom, porque esse aqui é muito bom. Ele vicia demais esse jogo. Você vai começar a jogar ele, você vai curtir muito. Pra quem gosta do estilo e gosta de jogar em time, que quando você tá aqui nessa partida aqui, eu tava sozinho aí, mas mesmo assim a gente ganhou. Mas quando você está sozinho, é um pouco mais complicado. Mas quando você joga no time, igual a gente joga com a galera ali da live, os parças da live, fica muito massa aí. Galera, o vídeo era esse. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar o vídeo aí pra ajudar na divulgação. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E, do mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.